Música Estamos a partir de agora falando de CDL, falando da posse da nova diretoria onde sai Paulo Magnione e entra da Avenir Dreyer assumindo com toda uma equipe a nova estrutura de 2013-2014 agora da CDL de Caxias 47 anos de existência fazendo dessa história da CDL realmente uma referência nacional temos aí uma das maiores entidades com associados do Brasil, Caxias do Sul temos uma referência em serviços e temos orgulho de falar de uma CDL desejamos aí sucesso na gestão do da Avenir Dreyer junto com o Corso, junto com o Biglia fazendo dessa entidade cada vez uma entidade mais representativa do varejo Estamos aqui com o Márcio Porto, presidente do Cicred Cicred que tem tudo a ver com o que se movimentar numa economia e nas comunidades CDL inclusive parceira do Cicred já há muito tempo, não é, presidente? Exato, CDL que fomentou a criação da cooperativa aqui em Caxias do Sul lá em 2000, 2001 e que por vários anos, sempre até hoje, 12 anos praticamente sempre próxima do Cicred, sempre próxima do cooperativismo, né? Não poderia ser diferente no município forte como Caxias do Sul a segunda maior população do estado do Rio Grande do Sul nós teríamos que ter um CDL forte aqui, né? E como eu dissesse, um dos mais fortes do país eu acho que isso tem que encher de orgulho a população caxiense por conseguir reunir realmente todo mundo numa entidade única, né? Quando a gente tem muitas disputas, às vezes, pelo país afora e aqui nós temos um CDL bastante forte Nós estamos falando da estrutura do Cicred aqui em Caxias, aqui na região quantas unidades nós temos aqui em Caxias? Hoje em Caxias estamos com 11 unidades de atendimento a mesma quantidade de agências que o Banco do Brasil também tem, 11 com a última inauguração que foi Santa Lúcia do Piaí Há pouquinho, tivemos nem 30 dias atrás a inauguração do Cicred em Caxias Então estamos ainda em ampla fase de expansão aqui em Caxias temos muito ainda para crescer mas estamos indo pouco a pouco passos firmes sempre, isso que é importante Então a gente está falando em Cicred, estamos falando em uma economia global com dificuldades Quando a gente fala em setor financeiro, quando a gente fala em crise em 2008 nós tivemos setor cooperativo, o Cicred, principalmente, muito forte sem sentir aquela crise toda Que esse é o segredo que o Cicred tem Tem estabilidade, tem credibilidade, tem o próprio acompanhamento do Banco Central e vem participando, retirando o dinheiro da comunidade e colocando de volta na própria comunidade Esse é o grande segredo e o segredo de ter associados que convidam seus amigos, seus parentes para fazer parte da cooperativa que eu considero isso há muito tempo, até como cooperativado no processo que é uma das coisas que nós temos que se orgulhar, não é, presidente? Exato, se nós formos olhar os últimos 10 anos o cooperativismo do Brasil cresce em média 25% ao ano e os bancos crescem em média 17% ao ano Então isso mostra que estamos em um ritmo de crescimento constante mas sempre mais do que o mercado financeiro e sempre que nós temos uma crise, estamos aí desde 2008 podemos ver em um período de crise as cooperativas crescem ainda mais do que os bancos Esse ano o Cicred está indo muito bem aqui na nossa região os grandes números em média 20% de crescimento e as sobras do ano, ou equiparado ao lucro dos bancos crescendo 25% este ano de 2012 Então aproveitamos todo esse cenário de redução de taxa de juros queda de spreads para também fazermos nosso trabalho de casa e muitas vezes conferindo, verificando custo fixo, eficiência, eficácia da cooperativa e para podermos repassar para os associados a redução também em taxa de juros Inclusive agora em 1º de janeiro estamos reduzindo a nossa taxa de juros do cheque especial, que era R$ 6,35 ao mês baixando para R$ 5,85 ao mês Parece uma redução pequena, mas 2%, ou melhor, 0,5% ao mês representa no final de um ano 2 milhões a menos de resultados na cooperativa Então temos que ter certeza a cada passo que a gente dá mas o objetivo é sim passar para os associados benefícios e redução em taxa de juros Hoje no financiamento de veículos, por exemplo somos os mais competitivos no mercado financiando veículos a partir de 1,25 ao mês Praticamente não existe revenda, não existe instituição financeira com essa taxa Estamos bem competitivos nessas linhas A perspectiva é boa em 2013, 2014 no planejamento do Cicred? Ao que tudo indica, mantém-se o crescimento desse ano como eu disse, constante sempre que o período de crise acontece, a cooperativa cresce mais Então estamos bastante otimistas Passamos aí para o pessoal do varejo principalmente numa noite especial aqui no aniversário da CDL e a posse da nova diretoria com o da Avenir Dreyer e a equipe A mensagem do Cicred para essa turma do varejo Desejo a todos um ótimo Natal Temos aí um período que é o auge do comércio, dos serviços nessa época do ano e consequentemente movimenta toda a indústria que aproveitem bem esse momento, esse Natal e tenhamos todos um ótimo ano de 2013 nesta região que tranquilamente tem mais do que 10% da população gaúcha aqui na grande Caxias do Sul, digamos assim Aqui o Marcio, nosso presidente do Cicred presente a essa grande festa que a CDL faz hoje aqui no Hotel Samuar Hotel Samuar, inclusive, que é referência para a Copa do Mundo e a gente é bom ver essa estrutura à disposição da nossa comunidade Falando em comunidade, se fala em Cicred Fala em Cicred, fala em participação e investimento na própria comunidade Gente de qualidade, gente nossa fazendo um setor financeiro, mas uma comunidade melhor E2, Mundo E3, parte E3, parte E3, parte E3, parte E4, parte E3, parte